Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a ler o rótulo dos alimentos industrializados. Como toda nutricionista, eu prezo por uma alimentação mais saudável possível, né? Mas de vez em quando ali a gente tem que consumir produtos industrializados. E agora, como saber se realmente são bons? Quais são as melhores opções? Às vezes bate aquela dúvida, né? Quantos produtos tem na prateleira do mercado e a gente fica ali sem saber o que escolher? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma análise completa do rótulo. Mas, antes disso, não se esqueça de clicar aqui embaixo e se inscrever no canal. Lembrando que eu também tenho um canal lá no Telegram, onde eu posto conteúdos diários, dicas de alimentação, minha rotina de alimentação e exercícios, tá tudo lá no Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, é só clicar e participar do canal. Você já parou para pensar o que te faz escolher um produto? Você escolhe o mais barato, o que tem uma embalagem mais bonita, o que é mais famosinho. O que te faz escolher esse produto? Digita aqui nos comentários que eu quero saber por que você escolhe esses produtos no mercado. Sabe quando a gente fala para não jogar o livro pela capa? Nesse caso, a gente tem que jogar sim o livro pela capa. No caso, são os rótulos dos alimentos industrializados. Por quê? Ali vai ter todo um descritivo do que contém dentro daquele produto. Então, vamos às dicas do que nós devemos prestar atenção. Alimentos light. Será que todos os alimentos light são saudáveis? Possuem menos calorias? O que vocês acham? Pessoal, a palavra light em produtos industrializados quer dizer apenas que esses produtos contém 25% a menos de determinado nutriente. Pode ser carboidrato, pode ser proteína, pode ser gordura, sódio. Não necessariamente vai ser light porque não tem gordura. Não. Vai ser 25% a menos de algum componente. Então, produtos light nem sempre vão ser a melhor opção. E os produtos diet, Nutri? O que você me diz deles? É praticamente a mesma coisa, pessoal. Porém, produtos diet, eles têm isenção de algum dos componentes que eu falei anteriormente. Então, ou ele vai ser isento de açúcar, ou isento de carboidrato, isento de gordura. Então, não vai ser necessariamente açúcar. Por isso que é importante a gente aprender a fazer essa leitura do rótulo. Nutri, e os produtos sem glúten que estão tão na moda agora? Todo mundo quer consumir produtos sem glúten, será que eles são mais saudáveis? Não, pessoal. Então, necessariamente um produto sem glúten não é um produto saudável, tá? Por isso que a gente tem que ler toda a lista de ingredientes, ver se os outros ingredientes estiverem ok, aí pode ser que você consuma esse produto sem glúten sem problemas. Mas, temos que lembrar também que produtos sem glúten são voltados para pessoas que sentem-se desconfortáveis ao consumir glúten ou possuem algum tipo de restrição, como a doença celíaca, né, entre outras alergias. E produtos sem lactose, Nutri? Eu ouvi falar que lactose, nossa, lactose faz mal, né? É a mesma coisa, pessoal, do glúten. Muitas pessoas têm intolerância, alergia à proteína do leite, então tem que estar retirando a lactose da dieta. Então, muitas vezes você está pagando caro num produto sem lactose, mas você nem precisa ter essa restrição na sua dieta. Então, é importante você aprender a fazer análise desse rótulo, ver se aquele produto antes é sem lactose, mas ele está ali cheio de gordura, cheio de açúcar. Então, é importante fazer essa leitura. A situação é a lista de ingredientes, pessoal. A gente tem que ter sempre em mente que o primeiro ingrediente é o que contém mais naquele produto e os que forem indo para o final é os que contém menos. Então, o que é importante a gente observar? Se o produto é integral e o primeiro ingrediente dele está escrito lá, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, esse produto não é 100% integral. Então, ele não pode ser vendido como integral, está sendo vendido, mas você, consumidor, vai saber ler esse rótulo e não ser mais enganado pela indústria alimentícia. Dentre os ingredientes, o que devemos evitar são aqueles que têm adoçantes artificiais, né, ciclamato, aspartame, porque são adoçantes que não devemos incluir em nossa dieta. Evitar também todos aqueles nomes difíceis, eu posso até pôr alguns aqui na tela para vocês, que são os educorantes, corantes, conservantes, que vão ajudar aquele produto a ficar muito mais tempo na prateleira, mas não fazem bem para o nosso organismo, né. Lembra que eu sempre falo que quanto maior a lista de ingredientes, menor é a chance de a gente estar fazendo algum bem para a nossa saúde. Então, é importante a gente checar esses ingredientes na lista. O principal de tudo, pessoal, é evitar alimentos que tenham glutamato monossódico. Anota esse nome, eu vou até escrever aqui para vocês, glutamato monossódico. Por que, pessoal? Essa substância normalmente é encontrada em temperos prontos, industrializados, sabe aqueles pozinhos para carne, para salada, que vem já pronto já para temperar? Alimentos congelados, sabe aquela pizza lá que você compra congelada, já coloca no forno? Esses alimentos são ricos nessa substância. E por que eu não posso consumir Nutri? Porque essa substância é uma substância altamente cancerígena, além de alterar nossas papilas gussativas, altera os hormônios. Se vocês verem esse nome em algum rótulo, pessoal, fujam, não comprem. E uma última dica é, preste atenção na quantidade de porção que está descrita lá na informação nutricional. Por exemplo, eu tenho lá um iogurte que tem 150 gramas. Mas, na informação nutricional, vai estar escrito porção de 100 gramas. Vai estar descrito a quantidade de cada nutriente que tem naquele produto, mas em 100 gramas, não em 150. Então, é importante sempre a gente prestar atenção na quantidade. Se vocês repararem, rótulos de bolacha costumam ter ali duas bolachas e meia, três bolachas. Quem que come três bolachas? Quem que corta uma bolacha no meio e come duas bolachas no meio? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo deste vídeo. Não se esqueça de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário com uma sugestão para o próximo vídeo.